O plano completo? Guilherme Xavier de Oliveira. Qual posição? Lateral esquerda e meio esquerda. Por que você é jogador? Acho que todo mundo nasce com esse sonho. Já nasce vendo futebol brasileiro na televisão. É o primeiro esporte do Brasil hoje. Toda criança quer ser jogador de futebol. Onde você iniciou? Comecei jogando futsal. Joguei muito no Divinaúpolis Clube, na escolinha de futebol de campo também, lá perto de casa, no Bela Vista. Depois eu joguei no Flamengo, Júlio Afonseca de Divinaúpolis, no Vasco. E depois fui para o América. No América, como é que foi a chegada ao América, a adaptação? Como é que foi essa história? Então, eu cheguei na América em 2009. Meu infantil, ano de infantil, no meio do ano. A adaptação foi bastante complicada. Nunca tinha saído de casa, ficado tanto tempo longe da família. E também sobre o dia a dia dos treinamentos. É bem diferente daqui de Divinaúpolis. Então, foi difícil não começar a adaptar. Tive uma lesão. Fiquei dois meses e meio parado. Tive uma lesão na coluna. E depois disso, recuperei. Eu tinha 14 anos. 14 anos, recuperei da lesão. Depois voltei normalmente. Onde estava a sua cabeça? Foi bem, bastante complicado. Você atrasou? Sim, atrasou. Eu cheguei na América e já fui aprovado no teste. E depois tive essa lesão na coluna, que atrasou bastante. Depois eu voltei para um campeonato e acabei não sendo relacionado devido à lesão. Mas, nos outros anos, as coisas foram acontecendo. Não tive problema com lesão. E, graças a Deus, deu tudo certo. Obrigado ao profissional. Então, eu tive uma experiência rápida com o Tecto Silas no começo. Ele acabou me puxando no profissional. Fiquei um mês com ele. E depois eu tive a idade de junho. Eu desci para a Taça São Paulo. Logo em seguida, eu voltei para apresentar no profissional. Porém, no dia que ele fez o convite, eu apresentei no América e ele foi mandado embora. E depois eu voltei para a categoria de base e esse ano eu retornei, porque eu já não tinha idade, mais de junho, e disputei meu primeiro ano de profissional. Em 2015? Em 2015 foi meu primeiro ano de profissional, que eu joguei o ano e todo no elenco profissional. No começo foi bastante complicado, mas assim, mais adaptação, né? Porque é aí que no profissional, que é menos volume mesmo, muita intensidade, trabalhos curtos, mas muito pesados. Mas, assim, dois, três meses, o ritmo de jogo também é mais rápido. Mas depois a gente foi, eu, particularmente, fui pegando rápido e assimilando as coisas. Como de 2015, aí? Como é que foi esse ano, ano passado? Para mim foi muito bom. Acho que meu primeiro ano de profissional eu já consegui esse acesso na minha carreira. Eu joguei 16 partidas, tive uma participação boa nos jogos e como experiência também, acho que foi muito produtivo. Por ser meu primeiro ano de profissional, ainda tem aquela adaptação, mas graças a Deus nós conseguimos nosso objetivo e eu estou muito feliz. 0 a 10. Ou instituições ou personalidades. Vamos lá. CBF. Sete. FIFA. Oito. Liga Sul-Minas-Rio. Então, acho que... Expectativa, né? É, expectativa, expectativa que seja um ótimo campeonato, nota 10. Esse perfil de torneio te agrada mais do que o Campeonato Mineiro ou o que você acha? É bem diferente, né? Mas são poucos jogos que você já tem que entrar muito mais atento porque se você perder uma, empatar, já está muito difícil de classificar. Mas eu prefiro que é melhor, acho que é mais um matamato, assim. Política no Brasil aí? Zero. Romário? Dez. Ronaldinho Fenômeno? Dez. E o Ronaldo Gaúcho? Dez. Messi? Dez. O Neymar? Dez. E o Cristiano Ronaldo? Dez. Esses jogadores muito acima da média, né? Não tem nem como. Vamos ver cá aí. Dos três, quem que ganha a bola? Acho que é o Messi. Pelo ano que ele fez, pelo ano do Barcelona. O Messi? É, o Messi acho que também é um cara muito... Ele nasceu com esse dom, né? Acho que o mais... O mais brilhante dele é esse dom dele do dia a dia. Lógico que ele se dedicou, fez por onde ele está hoje, onde que ele está, mas acho que ele tem o dom. Esse, pra mim, é o mais importante. Acho que é o Messi novo. Mancini? Dez. Quer falar dele? Mancini admirava ele como jogador pelos grandes clubes que ele passou, da Europa, da seleção brasileira. E hoje eu tive o prazer de falar que hoje eu sou amigo dele. E eu vi que, por trás desse jogador, é uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível. É muito companheiro, que passa a experiência toda que ele viveu fora do Brasil, no Brasil, pra gente. Considero ele como amigo e admiro mais ele hoje como amigo, como ser humano, que, propriamente, como um atleta. Xavier, Richard, pra falar dele. Então, acho que é um fenômeno. Às vezes pode até muita gente assustar, assim, de falar, como assim, um fenômeno, um garoto de 18 anos, que subiu agora o profissional. Mas trabalhei com ele no dia a dia, eu vi a qualidade dele, é absurda. O que ele faz no dia a dia, é dom dele mesmo. Muito diferenciado, tenho certeza que vai fazer um ótimo campeonato pelo Fluminense. E logo mais nós vamos ver ele na seleção brasileira. E logo mais nós vamos ver ele na seleção brasileira.